Hoje na série Exaltana Pescados iremos conhecer as instalações do frigorífico e o controle de inspeção. Localizada em Ariquemes, Rondônia, a Exaltana é uma empresa moderna com elevado padrão no processamento de corte dos peixes. Suas instalações são padronizadas de acordo com as exigências para o processamento do peixe. A gente tem um cuidado com a qualidade de desenvolver um bom produto para que você possa colocar no mercado com garantia. Então, o nosso trabalho é dinâmico, todo mundo muito bem treinado para que possa ter um produto de qualidade na mesa do consumidor. É um orgulho, porque é interessante a gente desenvolver um produto, uma coisa que está criando, que a gente está começando no mercado e começando com muita qualidade, muita segurança. Ela desenvolve suas atividades respeitando os mais exigentes processos para atender o mercado nacional. Possui equipamentos de última geração, profissionais bem treinados, além de um moderno sistema de tratamento de efluentes, que garantem um padrão diferenciado, aliados aos cuidados sanitários que tem com a matéria-prima. Nós começamos a produção há 15, 16 anos atrás e Rondônia nos oferece grandes potenciais para a gente produzir. Como nós produzimos bastante, veio a necessidade de montarmos uma planta para a gente poder atender a alguns estados que eles exigem que os produtos saiam certificados, com inspeção federal. E nós começamos com uma planta mais modesta e hoje está aí, já fizemos algumas ampliações e estamos com mais planos. Peixes frescos que chegam ao frigorífico poucas horas após a despesca garantem a qualidade da matéria-prima. Os cortes são desenvolvidos de acordo com as demandas do mercado, processo em que as espinhas são retiradas para facilitar o consumo. Cerca de 70% da nossa compra são comprados de pequenos, médios e grandes produtores. Nós temos o comprador da empresa, o qual comercializa, compra esses peixes com preço de mercado. Nós temos frota própria, onde nós vamos retirar esse peixe na propriedade com o caminhão mecanizado. Cerca de duas, três horas todo o peixe já é despescado. E que traz rapidamente para o frigorífico, onde o próprio produtor tem o livre acesso de acompanhar a classificação do seu peixe. Esse processo é um processo assim, começando pela evisceração, é um processo bem pesado. Aí quando passa pela gente já é um processo mais prático. Aí depois ele vai para as caixas, para as caixas, quando vai para o túnel é peixe congelado. E quando vai lá para dentro é peixe fresco. Às vezes quando mexe só com o eviscerado, às vezes passa 23 mil por dia. E quando é corte, aí já é dividido. Às vezes passa 5, 7. Hoje mesmo foi 900 de corte. Dentro do frigorífico também são realizados testes microbiológicos de off-flavor, realizado em todos os lotes de peixes processados no frigorífico, para garantir a segurança alimentar e um padrão inigualável de sabor aos produtos. Na verdade, eu digo que o peixe ele vem para agregar. Hoje você tem uma propriedade rural, que você tem lá a sua pecuária, que você tem agricultura, mas você sempre tem uma área que você não utiliza. Então você coloca a piscultura que ele vem somar na rentabilidade. É uma atividade prazerosa, de boa rentabilidade. Cerca de 90% da nossa comercialização está no tambaqui. A identidade da Zaltana é o tambaqui. Mas também nós comercializamos o pirarucu e o pintado. Inclusive na Zaltana, nós temos uma loja para atender o público, mas também nós estamos atuando nos grandes e pequenos e médios supermercados da região. Então você vai encontrar a Zaltana com certeza. E nesta série você ainda vai conhecer os futuros empreendimentos do Grupo Zaltana Pescados e a contribuição econômica que a empresa gera para o Estado.